Oi, meu nome é Catherine. Tudo começou quando a garota mais popular da minha turma, a Ellie, ia dar uma festa num sábado à noite. Todo mundo ia, e eu não acreditava que eu também tinha sido convidada. Ela morava numa casa enorme com uma piscina, e seus pais tinham deixado ela convidar umas 200 pessoas. Eu estava nervosa de pedir pra minha mãe ia ser a primeira festa que eu ia. E eu sabia que ela não gostava da Ellie. Ela dizia que a Ellie era uma má influência pra mim. Mas eu tinha 15 anos, e podia cuidar de mim mesma. Eu e minha mãe sempre discutíamos, porque ela nunca voltava atrás quando decidia alguma coisa, mas eu tinha que ir naquela festa. Eu contei pra ela sobre a festa, e ela disse não. Nada do que eu dissesse faria ela mudar de ideia, mesmo se eu chorasse muito. Como eu disse, a minha mãe não cede quando ela diz não. A nossa discussão continuou. Eu comecei a gritar com a minha mãe, e ela gritava comigo. Eu estava de saco cheio dela tentar controlar a minha vida, e me tratar como uma criança. Eu estava muito irritada. Ela estava arruinando a minha vida. E sem pensar, quando ela parou em um semáforo, peguei a minha mochila, abri a porta e fugi. Depois de algum tempo, eu comecei a andar. Sentei num banco por um tempo, e fiquei pensando. Eu não tinha planejado até aqui, então eu não tinha certeza do que eu iria fazer. Eu decidi que ia passar a noite fora de casa. E aí, de manhã, minha mãe ia se arrepender tanto que ela ia me deixar ir na festa. Eu já tinha seis chamadas perdidas da minha mãe, mas eu não liguei de volta. Ela merecia aquilo. Ficou bem mais escuro, e algumas pessoas bêbadas gritavam umas coisas pra mim quando eu passava na frente dos bares. E à medida que chegava mais perto da meia-noite, eu ficava cada vez mais desconfortável. A raiva que eu tinha sentido antes, estava desaparecendo. E eu decidi que ia pra perto da minha casa e sentar lá, pra me sentir mais segura. Mas tudo parecia diferente no escuro. Eu já não tinha mais certeza de onde as coisas eram. E eu tava usando meu celular como uma lanterna, mas aí a bateria acabou. Eu estava tentando não entrar em pânico e tentando não pensar sobre o que poderia estar escondido no escuro. Uma notícia que eu tinha acabado de ler surgiu na minha mente. Sobre uma menina que tinha sido sequestrada e assassinada caminhando sozinha à noite. Então eu fiquei apavorada e comecei a correr. Estava tudo deserto. Além de mim, só tinha um carro estacionado na rua. E quando eu cheguei mais perto, eu pude ver que tinha alguém sentado no banco do motorista me olhando. Quando eu passei pelo carro, a porta abriu. Eu gritei e fugi pela rua, sem saber por onde que eu ia. Eu tropecei de uma coisa, machuquei as minhas mãos e joelhos. Mas aí eu me levantei e continuei correndo. Meu coração estava acelerado de tanto medo. Aí eu corri, corri, mas então a pessoa agarrou meu braço e eu gritei de novo e tentei sair. Chutei a pessoa até que eu percebi que era a minha mãe. Ela era a pessoa do carro que estava me procurando. Ela me levou pra dentro e cuidou de mim. E aí nós duas choramos. Ela me disse que tinha ficado muito preocupada comigo e eu pude ver em seus olhos que era verdade. Eu nunca vi a minha mãe daquele jeito. Ela disse que eu podia ir na festa se era tão importante assim pra mim, mas eu disse que eu já não tinha certeza se eu queria. Tudo o que eu queria era ficar com ela. Eu estava muito feliz de estar com a minha mãe, mas com tanta vergonha de ter assustado ela, eu fiquei apavorada naquela noite e nunca mais vou fazer algo tão imprudente assim. Se você tem alguma história maluca, por favor, compartilhe nos comentários abaixo. E se gostou, curta esse vídeo e se inscreva no canal para ver as próximas histórias. E se gostou, curta esse vídeo e se inscreva no canal para ver as próximas histórias.